Olá, o meu nome é Daniel Gomes e sou o gestor do Arquivo.pt. O Arquivo.pt está focado na preservação do conteúdo da web relacionado com Portugal. Contudo, também preserva conteúdo internacional relacionado com investigação e educação. Por vezes, os nossos utilizadores encontram páginas arquivadas que estão incompletas, como por exemplo, páginas web com imagens em falta. Mas agora, podem tentar completar a página. Quando os utilizadores estão a navegar numa página arquivada que parece estar incompleta, só precisam de ir ao menu Opções, no canto superior direito da interface de reprodução, e clicar na função Completar a Página. O Arquivo.pt tentará automaticamente recuperar o conteúdo em falta a partir da web atual, ou de outros arquivos da web, e apresentá-lo ao utilizador. O conteúdo em falta é posteriormente integrado na coleção do Arquivo.pt. Esta foi uma forma simples de implementar o control-qualidade e curadoria das coleções históricas do Arquivo.pt, de forma colaborativa e com a ajuda de todos. Experimente completar uma página em Arquivo.pt. Obrigado! 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 Obrigado!